Olha aí, gurizada, top speed de bis, 85 km por hora, não, 90 km por hora, eu que não sei contar, e aí cortou. O que eu tô fazendo de bis, cara? É isso mesmo, gurizada. Comprei uma bis, eu sonhava com uma trail pra ser minha segunda moto, moto pra andar na cidade, mas tá meio complicado, tá meio complicado de comprar moto agora, mesmo que seja 250, tá muito caro. E aí, o que que me possibilitei, o que que foi possível de eu comprar? Uma bis, isso mesmo. E aí, eu vou usar a bisinha pra andar na cidade, porque, bah, cara, andar de street triple na cidade tava ficando pesado. Eu não ando tanto, mas mesmo assim, pastilha de freio, pneu, isso aí tava começando a pesar. Principalmente pneu. E aí, eu tava de férias e tal, consegui encontrar uma bis, 2005, tá, bis 100, bem velhinha. Mas, era pra ser isso, era pra ser uma moto baixo custo, barata de botar ela em dia, né, pra deixar tudo certinho. Barata de manter, barata de dar uma banda na cidade. Essa era a intenção. Era motinho pra botar no pau mesmo. E aí, comprei uma bis. Comprei uma bis porque foi a opção viável, de valor, né. Minha esposa vai conseguir usar também, pra dar as bandas de ar e tal, que ela faz. Eu, pra vir treinar. Então, assim, vai me resolver alguns problemas. As coisas, as coisas da street triple vão durar mais. E também, eu poupo dinheiro. Olha! Louco pra tomar ali pau de bis. Sorte que eu tô de boas. Senão, eu já ia dar ali pau nele mesmo de bis, ó. Mas daí, num modo geral, eu acabo economizando muito mais. Esse cara tá querendo fazer merda. Eu acabo economizando mais em tudo, tá ligado? Em consumo de tudo, em gasolina, troca de óleo. Meu senhor, por favor, fique do lado de lá. Eu tenho uma linha ali. Você não precisa usar as duas linhas. Tem que andar no meio das duas faixas. Então, estamos de bis, cara. Eu vou fazer uma série de vídeos, mostrando as manutenções que eu fiz nela. Tinha umas coisinhas pra fazer. Afinal, é uma bis 2005. Não era pra ser zero mesmo. É isso aí. Comprei com umas coisinhas pra fazer. Nada demais, nada demais. Detalhezinhos, assim. Mas daí, eu já aproveitei. Desmontei toda. Já gravei todo o processo. E é isso aí. Então, é isso, gurizada. Estamos com... Agora eu tenho duas motos. Tem uma Honda Abyss 100. E a Street Triple 675. Que eu vou deixar só pra fazer os passeios. Dar os rolês de final de semana. Subserra. Enfim. Fazer os rolês que os guridão. E a Abyssinha veia de guerra. Pra fazer essas coisas. Fazer compra. Fazer rancho. Fazer mudança. Que é pra isso que serve uma bis, né? Ela só não combina com o posto de gasolina. Falando nisso. Eu acabei de encher o tanque dela com 12 fucking reais. Na verdade, deu dois litros e alguma coisa. É? Dois litros ou eu tô viajando? É, a gasolina tá? Quanto? Cinco pila? É. Isso aí. E aí enchi o tanque dela. Ah, ela tem um defeito que eu não consegui arrumar, cara. E tá me tirando de sono. Porque eu sou chato. Eu comprei uma moto que era pra ser pau pra toda obra. Comecei a arrumar todos os detalhes que ela tinha. Só porque assim. Só porque eu sou chato e não aguento deixar passar algumas coisas. Mas tem um detalhe que eu não consegui arrumar e que tá me tirando de sono, que é o marcador de combustível. Por quê? Os marcadores de combustível, os painéis paralelos de bis são bem problemáticos. E esse painel aqui é paralelo. Afinal, ela está com 5.700 quilômetros. 5.700 quilômetros nessa volta desse painel, né? Mas enfim, uma hora eu vou conseguir arrumar ainda. Nem que eu tenha que comprar outro painel pra isso. Mas no mais, cara. Ô, não morre, desgraça. No mais, a motinho tá, ó, show de bola. É a KS que só tem partida no pedal. Olha ali, XR250 Tornada. Ali é legal. Só tem partida no pedal. Freio, freio a tambor. Por quê? É muito estranho essa lenta. Muito baixa, parece que vai morrer. Ó, é muito estranho, mas é isso aí. É carburador, né, gurizada? Mas é isso, gurizada. Aguardem. Aguardem. Olha só o torque, velho. Muito torque. Aguardem os próximos episódios que teremos vídeos de manutenção de bis. É isso aí, gurizada. Valeu. Até mais. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.